Oi, às vezes eu penso se eu estou no Japão ou se eu estou no Alasca, mas tudo bem. Independente do frio, esse vídeo está cheio de novidades. Sabe por quê? Agora sim vai começar a aventura. Estamos dentro do ônibus, indo em direção ao Monte Fuji. O Monte Fuji é a mais alta montanha do Japão. É um vulcão ativo, porém de baixo risco de erupção. E sem sombra de dúvida, um dos cartões postais desse país. A origem do nome não é clara, mas existem duas interpretações. A primeira é sem igual. O que na prática não é verdade, afinal, na Nova Zelândia existe um monte chamado Taranaki que é muito similar ao Monte Fuji. O Taranaki é tão igual que até foi usado como substituto do Monte Fuji no filme O Último Samurai. A segunda explicação significa interminável. Mas falar da origem do seu nome é algo muito complicado. Nesse ponto, nós paramos para visitar uma exposição referente a tudo no Monte Fuji. E eu, particularmente, achei uma chatura. Chatura ou chatice? Eu acho que é chatice, né? Mas tem gosto para tudo. Continuamos caminho, porém agora em direção ao ponto mais alto. Um lugar lindo. Mas também quase impossível admirar a beleza do pico. Porque a luz do sol que reflete aqui é muito forte sobre a neve. Acabamos de chegar no Monte Fuji. Foi uma hora e meia de viagem de Tóquio até aqui. Mas com certeza vale demais a pena porque a vista é inacreditável. É muito frio aqui. Mas tudo bem. Eu vou continuar a viagem só para mostrar o que a gente tem de melhor para mostrar o do Japão. Agora é só para você. Muito burro. Muito burro. 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 Voltamos para o nível do mar para seguir viagem. E mais uma vez, fomos abraçados pela beleza. O Monte Fuji é realmente deslumbrante. Bem, o passeio não acabou. E agora nós vamos para a outra metade. E seguir em direção ao lago Ashi. Ah, esqueci de falar que a gente não está mais em Tóquio. O nome dessa cidade é Onshu. Mas ainda não vamos aproveitar o lago não. Vamos direto pegar um bondinho que vai ao topo de outra montanha em frente ao lago. Uau, que vista. Sem sombra de dúvida, um passeio muito relaxante. A subida até que não demora muito. Em cinco minutos, você já está no topo. E ainda dá para ver o Fuji de novo. Bom, depois disso não tem muito o que fazer. Você anda no topo e vê uma casinha típica japonesa. Só isso. E antes de voltar, fica estupefato com a vista do local. Estupefato? O que significa isso? Está aí, bondinho de novo. Agora direção inversa. E vamos curtir o lago. Isso sim que é vida. E teve boatos de que eu estava na pior. Se isso está na pior, porra! O que quer dizer está bem, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo sobre o Japão. Tchau! Tchau! Eu acho que você não gosta. Por quê? Porque seu face é azul, como você vê. Blu? Eu posso cantar. Isso é verdade? Eu quero ver. Tchau! Obrigado.